E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O rapaz do hospital, tá? Um relato curto. Sou fulana, o rapaz do hospital, sou fulana, tenho 36 anos e moro em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Lá vai mais um relato. Olá, pessoal, isso aconteceu quando eu tinha 30 anos. Trabalhava numa loja como promotora de vendas de celular. Estava conversando com os meus colegas e passou um casal perto da gente. Assim que eles passaram, eu caí. Literalmente. Minhas pernas ficaram bambas. Eu não consegui ficar em pé. Eu senti muita dor de cabeça e um peso nos ombros. Todos me olharam assustados e perguntaram o que eu tinha. Aí eu sentei num banco e ali eu fiquei por um bom tempo, com a cabeça baixa, pois era difícil de levantar a cabeça, pois pesava muito os meus ombros. Sentia como se alguém estivesse montado nos meus ombros. Passei o resto do dia mal. Após sair do trabalho, resolvi ir numa benzedeira que eu já conhecia. Chegando lá, ela me atendeu e chamou a filha dela, coisa que ela nunca tinha feito. Ainda disse assim, Hoje eu preciso de ajuda. Ela começou a me benzer e do nada a filha dela começou a falar chorando. Eu preciso de ajuda. Eu não sei onde estou. Estava num hospital. Agora eu quero ir pra casa. Me ajude. A senhora que estava me benzendo disse pra filha que estava incorporada com aquele espírito. Era um homem. E ela disse, Por que está com essa moça? E ele respondeu através da filha dela. Eu consegui sair do hospital com um casal. Quando eu a vi, achei que ela podia me ajudar e fiquei com ela. Ou seja, ele sentou nos meus ombros. Me ajude, por favor. Ela continuou a oração e pediu ajuda aos espíritos de luz que o levaram embora. Eu senti um alívio enorme. E foi uma das piores sensações que eu tive. Credo, o espírito realmente sentou no seu ombro. Por que eles sentam no ombro? Que nem no filme. Um pode andar do lado? Tem que montar no ombro? Ficar montado? É isso? Eu, hein? Por que ele vai pegando nas pessoas sensíveis? Eles percebem quem pode ver, sei lá. No caso, ela ajudou mesmo. Ela foi até a Bezedeira que fez ele ir para um lugar onde tem que ir, acho, né? Muito bem. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O que você acha de deixar um comentário aqui embaixo?